Tá sem dó de ninguém, passou por mim, não deu chance, desconfio Um minuto, eu bem simples, fiz só um pedido, ela não aguenta Tá sem dó de ninguém, passou por mim, não me deu chance, desconfio Um minuto, eu bem simples, fiz só um pedido, ela não aguenta Então vem sentar, vem sentar, vem sentar, então vem sentar Do meu lado a gente conversa, eu te faço sorrir, não dou brecha Falou, dou a vera, depois ela quer sentar, onde penso que era Então vem sentar, vem sentar, vem sentar, então vem sentar Do meu lado a gente conversa, eu te faço sorrir, não dou brecha Falou, dou a vera, depois ela quer sentar, onde penso que era Então vem sentar, vem sentar, vem sentar, então vem sentar Do meu lado Vale o luto, a Vera, depois ela crescer, então onde eu sou Passei dó de ninguém, passou por mim, não deu chance, desconfiou Um minuto, eu bem simples, fiz só um pedido, ela não aguentou Passei dó de ninguém, passou por mim, não deu chance, desconfiou Um minuto, eu bem simples, fiz só um pedido, ela não aguentou Então vem sentar, vem sentar, vem sentar, então vem sentar Do meu lado a gente conversa, eu te faço sorrir, não dou brecha Falou, dou a Vera, depois ela crescenta, onde eu penso que era Então vem sentar, vem sentar, vem sentar, então vem sentar Do meu lado a gente conversa, eu te faço sorrir, não dou brecha Falou, dou a Vera, depois ela crescenta, onde eu penso que era Então vem sentar, vem sentar, vem sentar, então vem sentar do meu lado Valuto, a vera, depois ela quer sentar onde pensou que É o DJ Ney Brincar não tá Brincar não tá